Saíram finalmente as listas dos decks de Commander de Fallout, próxima coleção de Universes Beyond que a Wizards vai lançar aí, em parceria com essa franquia da Ubisoft, uma franquia bem famosa, não sei se você faz parte aí da galera que é fã da franquia, eu particularmente não conheço, então é uma coleção que no aspecto de lore, de história, não vai ter um apelo muito grande pra mim, então talvez eu não fique muito empolgado com algumas coisas que eu vá ver aqui, e talvez essas mesmas coisas que não me empolguem, empolguem as pessoas que são fãs de Fallout, então pra começar essa nossa conversa, esse nosso vídeo aqui, eu já vou pedir pra vocês deixarem nos comentários, pra quem é fã de Fallout, tá? Principalmente eu quero muito saber a percepção de vocês com relação a essa coleção nova, tá? Eu vou fazer a análise dos quatro decks de Commander, então se você tá chegando agora no canal, quer ver as análises desses decks, não esquece de se inscrever, não esquece de ativar o sininho da notificação, porque assim que sair os vídeos, eu vou, é... o YouTube, né, deveria, em tese, avisar pra vocês, se ele vai avisar ou não, não sei, mas por via das dúvidas, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa um likezinho e, enfim, deixa um comentário que talvez o YouTube entenda. Olha, essa pessoa gosta muito do vídeo do Diário Plano em Alta, acho que eu vou recomendar pra ela outros vídeos, vamos ver se ele ajuda, né? Estamos aqui no site da Liga Magic, lembrando também, né, galera, quem for comprar os decks pela Liga Magic, ou qualquer produto pela Liga Magic, sempre rola sorteio mensal aí, a cada R$100 em compras, você ganha um cupom pra participar, e se você, na hora de finalizar a sua compra, colocar o código PLANINALTA, que é o código aqui do canal com todos os nossos parceiros, pra você ganhar algum tipo de bônus, seja bônus, seja desconto, coloca PLANINALTA na hora da finalização da compra, e vocês vão dobrar os cupons pra participar, beleza? Eu não consegui acompanhar a live da Wizards ontem, onde eles trouxeram o anúncio, tem alguns canais aí de alguns amigos meus que eu já vi, acho que o canal do Rafa Saz, do formato ForFan, canal do Tio Vini, do Cabrito Montez, entre outros aí, já lançaram conteúdo com uma análise, um review, ou um resumo do que rolou na live da Wizards, uma live de quase uma hora, eu não vou trazer esse assunto pra cá, porque como já saíram os decks, eu acho mais importante focar, e como eu falei, eu vou focar em analisar uma lista por dia, hoje eu vou começar com a lista de DOG, tá, dos Crap Survivors, uma lista aí, é, do, do, cachorro lendário, né, o Dog Meets Ever Loyal, e ele é branco, verde e vermelho. Uma coisa que eu já vi algumas pessoas perguntando em outros conteúdos aqui no canal é, Tiago, vai sair em português? Gente, vou ser muito honesto com vocês, é, eu não sei se vai sair em português, porém, eu não tenho nenhuma expectativa de que esse produto vá sair em português, por quê? A Wizards não parece estar querendo, é, fomentar muito a nossa comunidade, a gente já teve, aí, o produto de Karlov, né, os Commanders de Karlov, que é uma edição básica, uma coleção básica, não vieram traduzidos, então essa que é uma coleção especial, eu tenho quase certeza que a Wizards também não vai traduzir, isso é uma pena, isso é uma pena grande, né, é, 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 é uma coisa, assim, que, na minha opinião, só enfraquece a comunidade, né, só enfraquece o poder do produto no Brasil, mas, é, enfim, são posturas que a Wizards tem adotado, é, ao longo dos últimos tempos, e, cara, não tem muito o que dizer sobre isso, eu vou torcer pra que eu esteja errado, mas se eu fosse você, eu não criaria muitas expectativas, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhada nesse deck aqui, que ele tem esses dois carinhas aqui, que o Dog, ele é, ele é o, a carta principal, né, o comandante principal, e o Preston Garvey é o comandante secundário, então, normalmente, essas duas cartas, elas vêm foio, e aí você pode escolher entre um e outro. O que que o Dog faz? Ele é um 3 barra 3, que quando entra em campo de batalha, você tomba 5 cartas do topo do seu grimora, né, coloca as 5 cartas do topo no cemitério, e depois devolve uma aura ou equipamento do cemitério pra sua mão. E aí, toda vez que uma criatura que você controla, que está encantada ou equipada, ataca, você cria um token de junk, que é um artefato que tem, vira, sacrifica esse artefato, exila a carta do topo do seu grimora, você pode jogar aquela carta esse turno, mas só pode ativar como um feitiço, beleza? É uma habilidade interessante, então talvez nós tenhamos aqui um deck de mecânica forte, de artefato, equipamento, encantamento aura, vamos ver se trabalha realmente nesse caminho. Eu imagino que isso tenha muito a ver com a lore do jogo, pra mim não é um arquétipo, assim, super, que me super chama atenção, sabe? Nossa, super apelativo pra mim, no caso. Nós temos o Preston Garvey, que é um 4x4 por 5 manos, no começo do combate, no seu turno, você cria uma aura encantamento verde, que se chama Settlement, anexado até um terreno-alvo que você controla. E aí, ele tem encantar terreno, e o terreno encantado vira de ser uma mana de qualquer cor. Quando ele ataca, você desvira cada permanente encantada que você controla. Então, aqui a princípio, eu já posso falar pra vocês que sim, entre o Dogmeat e o Preston, pra mim, o Preston parece ser, na zona de comando, ou pelo menos, um comandante melhor, faz mais coisas. Ele te rampa, ele desvira suas permanentes encantadas, então ele tem uma sinergia muito boa. Mas, obviamente, isso a gente tem que analisar o deck como um todo, né? Não basta analisar só uma carta, assim, separada. Separadamente, o Preston, pra mim, é melhor. Mas, talvez, dentro do Commander, eles sejam melhores. A gente tá vendo que esse deck, ele tá saindo já com um valor de R$193,00, o que é um valor muito baixo pros decks que a Wizards tem lançado. Mas, eu acredito que isso aqui se deve ao pouco valor de reprint. Gente, eu acredito que, olha só, a gente tem 29 novas cartas nesse deck. Então, assim, isso aqui sem contar, obviamente, com o Dogmeat, que tá aqui como comandante. E o Preston Garvey, que já tá aqui como criatura também. Então, em tese, a gente tem pelo menos 31 cartas novas nesse deck, que é, cara, aí, sei lá, um terço do deck, né? Um terço mais, um pouco menos de um terço do deck, é novo. Então, essas cartas aqui, provavelmente, a gente vai focar a análise mais nelas. Até porque, olhando rápido, a gente não tem nenhuma carta de valor de reimpressão muito forte. Aí, a gente vai ter o Paladino de Aço Puro, que é uma carta muito boa. R$15,00, custa R$222,00. Toda vez que o equipamento entrar em campo de batalha é sob o seu controle, você compra uma carta. Ótimo! E, se você tiver três Metal Crafts, né? Três ou mais artefatos, os equipamentos que você controla tem equipar zero. Muito forte pra esse deck aqui, a gente quer essa carta com certeza. Ó, mais uma carta nova aqui, ó. Three Dog, Galaxy News DJ. Custo 3, 1 barra 5. Toda vez que você atacar, você pode pagar 2 e sacrificar uma aura anexada a ele. E aí, quando você sacrifica uma aura dessa forma, pra cada outra criatura atacante, você cria um token que é uma cópia da aura anexada. Achei um pouco roubado. Imagina, cara. Nossa, forte, forte, assim, forte. Você paga 2 pra sacrificar a aura e colocar cópia nos outros. Interessantíssimo, tá? E nós vamos ter aí Commander Sofia da Guerra, custo 4, 1 barra 3, flash, ou seja, lampejo. E ela tem Crash in Land. Quando ela entra em campo de batalha, destrói até um terreno lendário... Não, até uma permanente lendária, alvo. Aquela permanente... É... O controlador daquela permanente cria um token de junk, né? Interessante. Fica uma permanente lendária. Pode destruir terreno também, tá? Achei interessante, interessante. Preston Garvey. A gente já falou sobre ele. Aí vemos as mágicas, né? Caminho pro exílio. Uma remoção boa. Exila criatura alvo. É... Intervenção heroica. Permanente. Se você controlar, ganha um hexproof, né? Proteção, a magia indestrutível até o final do turno. Muito bom pra proteger seus permanentes também. Postura valente. É... Cartinha um reprintzinho meio... Meio... Qualquer coisa, né? É... Criatura alvo ganha indestrutível. Ou destrói a criatura com poder ou resistência 4 a mais. Imagino que isso aqui seja pra proteger alguma criatura nossa que esteja cheia de encantamentos, né? Pra gente não perder aí, às vezes, duas, três cartas com uma remoção só. Distorção caótica. Outra remoção... É... Stepple do Commander, né? Joga muito em qualquer deck vermelho. Você faz o oponente exilar, faz o dono, né? Da permanente embaralhar ela no Grimoro. E depois revela o topo, se for uma permanente, coloca o campo de batalha. É... Combate isolado. Cada jogador escolhe uma criatura ou Planezwalker que controla, depois sacrifica o restante. Os jogadores não podem conjurar mágica de criatura ou Planezwalker até o final do seu próximo turno. E, por último, Ato Blasfemo. Eu... Eu imagino... Tô chutando aqui que vai ter bastante coisa que dê indestrutível. Bastante aura, bastante coisa que dê indestrutível pro deck, né? Porque é um deck que, aparentemente, quer que a gente coloque, né? Muita força, muito poder em um bicho ou dois ou mais. Com aura, equipamento. Mas também é um deck que tá trazendo muita remoção, né? Eu, honestamente, não gosto muito desse combate isolado. É... Enfim. Vamos ver se faz sentido com a sinergia do deck, tá? Vamos ver. E aí, vamos pros artefatos. Anel Solar, de praxe. É, custa 1, adiciona 2. Colado Basilisco. Nosso primeiro equipamento. A criatura encantada tem... Equipada. Tem toque mortífero e vínculo com a vida. Bom. Escopo do Explorador. Toda vez que a criatura equipada ataca, olha... Olha o topo do seu grimório. Se for um carro de terreno, pode colocar em campo de batalha. Acho meio fraco. A não ser que você tenha manipulação de topo de grimório. Que você possa toda hora... Ah, pô. Tô com terreno... Tô com terreno. Eu coloco o terreno no topo. Ataco. Pô, boto na mesa. Não gosto muito. Mas, se tiver uma manipulação de topo de grimório, melhora bastante. Machado Forjado em Sangue. Inclusive, uma carta bem maior do que essa. Eu acho que é a Espada da Animista. Que eu acho que quando ataca, você busca um terreno no seu grimório e bota na mesa. Que é uma carta que tá bem mais cara e que poderia sofrer mais reprintes pra ficar mais barata, sabe? Machado Forja de Sangue. Forjado em Sangue. Custo 1. Criatura ganha mais 2, mais 0. Toda vez que a criatura equipada... É... Causar dano de combate ao jogador, cria uma ficha que seja uma cópia de machada. Machada. Machado Forjado em Sangue, tá? Causar dano de combate, cria uma ficha disso aqui. É... Ok também. Obra-prima da Engiosidade. Você pode fazer com que ela entre em campo de batalha com uma cópia de qualquer equipamento, né? Custa 1. Bota de pele e gero. Custa 2. Equipar 1. Resistência a magia e ímpeto. Cinete arcano pra rampar. Vira-de-se uma mamãe de qualquer cor. Elmo do Campeão. Saiu recentemente agora em Commander Masters, né? Criatura ganha mais 2, mais 2. Enquanto Folha Andalha tem resistência a magia. Ok. Jorra Fogo dá Double Strike, né? Golpe Duplo também é outra carta que tem saído... Assim, que nem água. Essa daqui sai que nem terra no básico. Qualquer deck... É uma carta boa? É uma carta boa pra esse tipo de deck. Mas é aquele tipo de carta que, assim, cara... Sei lá. Poderiam já estar pensando em fazer algo melhor do que isso, sabe? Tanta carta que tá sofrendo melhorias, upgrades. Essa é uma das cartas que continua, na minha opinião, com Power Level bem baixinho, saca? Martelo do Behemoth. Essa aqui eu acho que tava cara. Não, não tava. Tipo, 9 centavos. Tem uma carta que é parecida com Martelo, alguma coisa assim. Mas do mais outro, Pelar e Vínculo com a Vida, né? Que tava um pouquinho cara, mas agora eu não lembro qual que é. Acho que vinha naquele deck de gatos do árabo. Mas eu acho que não é... Definitivamente eu acho que não é esse Martelo. Aí a gente vai ter o Perception Bubble Head. Isso aqui eu acho que vai vir em todos os decks, tá? Custo 3, vira desilama-manda de qualquer coisa. Isso por si só é muito ruim, muito fraco. Pagar 3, vira, olha a X carta do topo do seu Grimório. Onde X é o número de Bubble Heads que você controla. Aí esse negócio de Bubble Head até já me explicaram em um dos vídeos que eu fiz sobre... Sobre Fallout. Mas eu honestamente vou falar pra vocês que eu esqueci completamente o que são esses Bubble Heads e qual o significado deles no jogo. É... Você pode conjurar uma mágica de custo 3 ou menos entre elas sem pagar custo de mana. Coloca o resto no fundo do seu Grimório, em qualquer ordem. Cara, isso aqui é bem legal se você conseguir ter vários Bubble Heads na mesa. Beleza, vamos ver quantos Bubble Heads vêm no deck, né? Pra fazer sentido. Soqueira Flamejante custa 4 quando você conjurar essa mágica. Copia, beleza. Então você vai ter 2 Soqueira Flamejante. A criatura equipada terá golpe duplo enquanto houver mais... 2 ou mais equipamentos anexados a ela. Agora entendi porque que você copia, né? Porque se você não tiver nenhum equipamento, pelo menos você tem 2 desse aqui. Paga 1, paga 2 no caso, 1 pra cada. E equipe os 2 e a criatura vai ter... É... Golpe duplo dobrado. O que que isso significa? A gente vai ter golpe quádruplo? Não. Ruim, sim. Pô, desculpa. Eu acho ruim, não sei vocês. É... Crescimento abundante. Encanta terreno, né? Quando entra e compra uma carta ou terreno adiciona uma mana de qualquer cor. Crescimento virente. Também encanta terreno e adiciona uma mana verde adicional. Mão leve. Encanta criatura. A criatura tem a ameaçar. Toda vez que essa criatura causa dano de combate a um jogador, cria uma ficha de tesouro. É... Quando a criatura encantada morrer, a gente compra uma carta. Ok. Rancor. Cartazena do Pauper aí, né? Mais 2, mais 0 atropelar. Quando foi posto no cemitério, você devolve pra mão. Idolized. Acho que tem uma carta nova essa. Custo 2 aura. Encanta a criatura. A criatura encantada tem. Toda vez que a criatura ataca sozinha, ela ganha mais x, mais x até o final do turno. Onde x é o número de permanente não terreno que você controla. Legal. Você vai ter... Tá me parecendo um deck de Voltron, tá? Tá me parecendo um deck de Voltron. E o que é Voltron, Thiago? Normalmente Voltron é aquele tipo de deck que você quer ter uma criatura com... Muito forte. Com vários artefatos, equipamentos. Que ela vai ter proteção indestrutível. Mais 2, mais 2. Atropelar. Vínculo com a vida. Tudo, tudo. Voar. Tá me parecendo um deck nesse sentido. É... Isso tá longe de ser uma novidade. Inclusive, a gente teve um deck lá em... Lá em Baldur's Gate. Não é Baldur's Gate. É coleção antes do Baldur's Gate, né? Eu acho que foi D&D que a gente teve. É... Que tinha isso também. Deck da Galeia. Se você não tá ligado, tem vídeo aqui no canal tanto falando sobre o deck quanto jogando. Eu tenho esse deck. Eu gosto bastante desse tipo de deck. Mas é um deck Bunch, né? Azul, verde e branco. Esse aqui tá substituindo o azul pelo vermelho. Tô tentando entender qual que é a pegada do vermelho nesse deck. Diferente de um azul, né? Que obviamente é uma pegada muito mais assim... Controle, etc. Solo fértil, custo 2. Terreno encantado, é... Vira, adiciona uma mana extra. Beleza. Tudo que reluz, mais um, mais um pra cada artefato e equipamento que você controla. Ninho de esquilos. Encantar terreno. Vira, cria uma ficha de esquilo. Vault 101. Birthday Party. Ó, esse aqui também é carta nova. Então, ó... Dá pra ver aqui que a gente vai ter, ó... 29 com esses zeros aqui, né? Acho que em terreno não temos nenhuma novidade, não. E aí, além desses 29, a gente vai ter aqui, ó... 1, 2... É, 29. 30, 31, 32... 33... 34, 35, 36... 37 cartas. Então, mais de um terço do deck de cartas novas, tá? É... Onde nós estávamos... Aqui. Cria um humano soldado, um barra 1. E um token de comida. Depois, no capítulo 2 e 3, você pode colocar um equipamento ou aura da sua mão ou cemitério no campo de batalha. Se o equipamento for colocado no campo de batalha dessa forma, você pode anexá-lo a uma criatura que você controla. Bom, tá? Bom... Ainda mais porque faz o soldado antes, né? Então, já tem um alvo pra você trazer esse equipamento. Eu gostei. É uma carta interessante. Manto dos Antigos. É... Quando entra o campo de batalha, devolva qualquer número de cardiaura e equipamento do seu cemitério pro campo de batalha. Essa carta era uma carta que tava bem carinha. Foi reprintada recentemente, né? Se eu não me engano, acho que em Eldraine. No deck de encantamentos de Eldraine. É uma carta que também... Ela tinha vindo pela primeira vez, se eu não me engano, lá na Galéia. E era uma carta bem cara. Veio agora no deck de Eldraine. E agora tá vindo o seu reprint novamente. É uma carta muito boa, tá? Muito boa. Eu acho que esse é o tipo de carta must have. Se você tá falando de um deck de Voltron. De um deck de auras e equipamentos, tá? E ele vai dar mais um mais um pra cada aura e equipamento anexado à criatura. E temos aí o Almost Perfect. Custo 6. Encantar a criatura. Criatura encantada tem poder e resistência base. 9 barra 10. E tem indestrutível. Legal. Boa. Passando pra frente aí, temos Acquired Mutation. As cartinhas novas. Todas aqui são cartas novas, tá? Uma aura que vai dar mais um mais dois. E atiçar. Toda vez que a criatura encantada atacar, o jogador defensor ganha dois Red Counters. R-A-D Counters. Agora eu não lembro o que faz esses Red Counters. Mas vamos ver se tem alguma coisa explicando. Agility Bubble Head. Ué. Ué, calma aí. Ah tá. Esse é o Perception. Esse é o Agility. É... Faz a mesma coisa. Vira de ser uma mamãe de qualquer cor. Paga 3. Até X criaturas-alvo que você controla ganham ímpeto até o final do turno. E não podem ser bloqueadas, exceto por criaturas com ímpeto. Onde X é o número de Bubble Head que você controla quando você ativa essa habilidade. Então, se o opoente destruir em resposta, você já ativou. Animal Friend. É encantar a criatura. Toda vez que a criatura ataca, você cria um esquilo 1 barra 1. Coloca o marcador mais 1 mais 1 naquele token. Pra cada aura e equipamento anexada a essa criatura sem ser Animal Friend. Sem ser esse equipamento. Hum... Tá, ok. Não gostei muito não, cara. Sei lá. Armory Paladin. Custo 3. 3. 3 atropelar. Toda vez que você custe uma aura ou equipamento, exila a carta do Psygrimor. Você pode jogar aquela carta até o final do seu próximo turno. Boa. Pelo menos tem mais um turno aí pra aproveitar. Big Hornet Rancher. Custo 5, 2, 5 vigilância. Vira. Adiciona uma quantidade de mana verde igual ao maior poder entre as criaturas que você controla. Sacrifica ele e você ganha vida igual à maior resistência. Cara, típica carta que, mano, joga em outros decks além desse, né? Ela não é uma carta necessariamente pra decks de artefatos e equipamentos. Definitivamente não é. Mas é uma carta interessante, né? E que pode ver jogo possivelmente em outros decks também. Breakdown. Custo 3 instantânea. Destrói o artefato ou encantamento alvo e você cria um token de junk. É um... Cara... É... É... É um... Beast Within, né? Fera interior ruim. Assim. É isso. Porque jogar com isso você pode jogar com uma carta que destrói qualquer tipo de permanente, né? Enfim. É isso. Brotherhood Outcast. Custo 3, 3, 2. Quando entra em campo de batalha, escolha 1. Devolve a aura o equipamento com valor de mana 3 ou menos do seu cemitério para o campo de batalha. É... Ou coloca o marcador de shield na criatura alvo. Na criatura alvo. Custo 3, 3, 2. Devolve a criatura... Ok. Kite. Cade Breaker. Custo 2, 1 barra 1. Quanto for seu turno, ele tem indestrutível. Toda vez que ele ataca, você e o jogador defensor, cada um compra uma carta e descarta uma carta. E aí você coloca 2 marcadores mais ou mais um nele. Se você descartou uma carta com o maior valor de mana entre as cartas ou empatada pelo maior. Então, tipo assim, atacou, você e o oponente compram uma carta, depois vocês dois descartam. Se você descartar uma carta com valor de mana igual ou maior que o oponente, você bota 2 marcadores mais ou mais um nele. Assim, gente, eu não vou mentir pra vocês, tá? Já tô aqui... Já passei, acho que talvez... Estes na metade, eu passei da metade das cartas. E eu não tô empolgado com esse deck. Eu acho que dá pra perceber, né? Eu, particularmente, não tô empolgado com esse deck. Vou continuar vendo, mas assim, pra mim... Cara, pra mim isso aqui é um flop, tá? Mas vamos continuar, mano. Cass, Hands of Vengeance. Custo 4, 4, 3, vigilância. Toda vez que ela ou outra criatura que você controla morre, se estivesse encantado ou equipado, retorna qualquer número de aura que foram anexadas a ela... Que estavam anexadas a ela. Doce cemitério para o campo de batalha anexada à criatura-alvo. E aí, anexa qualquer número de equipamentos àquela criatura. Bom, assim... É uma carta que é necessária, né? Como eu falei, você vai jogar com equipamento... Principalmente com aura, né? Equipamento, quando o bicho morre, ele fica na mesa. Mas a aura, quando o bicho morre, a aura vai pro cemitério junto. Então, a Cass, ela é uma forma de proteção, né? De você poder voltar essas auras o tempo todo. Ver que ela tá na cor Boros. Então, por exemplo, se você quisesse abusar dela no deck da Elivere, lá no deck verde-branco, a gente não conseguiria. Justamente por essa mana vermelha. Codswarm. Codsworth. Hand Helper. Custo 3, 2, 3. Os commanders que você controla tem o ar de 2. Vira adicionando as manas brancas. Gaste apenas pra conjurar auras ou equipamentos. Ou você vira, anexa a aura ou equipamento que você controla. A criatura-alvo que você controla. Legal, legal. Você consegue trocar. Essa é uma cartinha legal. Essa é a cartinha que eu curti, tá? Te rampa pra equipamento e aura. E ainda faz você poder trocar as cartas, né? Tipo, proteger outros bichos, etc e tal. Creams. Agora, esse negócio de só pode ativar como feitiço. Achei que nerfou. Nerfou muito, assim, sabe? Isso é uma coisa que eu falo constantemente aqui. Acho que quem acompanha o canal sabe, né? Eu acho que tem algumas cartas que elas seriam muito roubadas se você pudesse fazer isso a qualquer momento. Esse não é o tipo de carta que eu acho que poderia ser roubada. Eu acho que ela ficaria muito forte. Mas, cara, você tá jogando com um deck que ele é extremamente frágil, né? Em tese. Você vai perder um bicho, você vai perder duas cartas, sabe? Por uma. Então, assim, você poder... Tipo, ah, beleza, tô removendo seu bicho. Tá, então, meu bicho tá com três auras. Então, eu vou virar, atirar uma aura dele e botar em outra pra, pelo menos, não perder as três auras. Faz sentido. Na minha cabeça faz sentido. Mas, na cabeça da Wizard, talvez, não. Crimson Cavalier. Custo 3-1-2. Golpe duplo é atropelar. Toda vez que ele causa dano de combate ao jogador, você cria um Junk Tokens. Eu não tô muito animado com esses Junk Tokens, não. Ainda não vi nenhuma carta que, tipo, Nossa, é... Sei lá, você ganha um milhão de vida pra cada artefato que você tem. Enfim. Deixa eu só ver aqui de novo. É... Ah... Tá, não encontrou. Não é... Não é... Se tivesse alguma coisa assim, pô, Ganha mais X, mais X pra cada artefato, sabe? Enfim. Ah... Duchess. Wayyard Tavern Keep. Tavern Keep. Custo 4-4-3. Toda vez que uma criatura que você controla causa dano de combate ao jogador, Você coloca um marcador de quest nela. E aí você paga um, remove o marcador de quest de uma permanente que você controla, Você cria um Junk Token. Ok. Green Reaper's Sprint. Custo 5. É uma aura, custa 3 a menos se uma criatura morreu esse turno. E a criatura... Quando entra em campo de batalha, você desvira cada criatura que você controla. Se for a sua main phase, tem uma fase de combate adicional depois dessa fase. E a criatura encantada de ganhar mais 2, mais 2 e ímpeto. Achei legal. Essa aqui eu achei legal. Você tem um primeiro combate, bateu, trocou ali algumas criaturas, passou uma brincadeira. No segundo main, você paga 2, desvira todas as criaturas, né? Dá mais 2, mais 2 pra um bicho e ímpeto. E, mano, bate de novo. Essa carta aqui, eu acho que é uma das poucas cartas aqui que me animou. Tipo assim, caraca, deve ser uma cartinha muito boa de comprar ali no meio do jogo e tal. Você já botando pressão, etc e tal. Essa carta eu gostei real, real. Gunner Conscript, custa o 2, 2, 2, atropelar. Ele ganha mais 1, mais 1 pra cada aura e equipamento anexado a ele. Ok. Quando ele morre, se ele tivesse encantado, você cria um Junk Tokens. Quando ele morre, se ele tivesse equipado, você cria um Junk Tokens. Então, basicamente, você, sei lá, custa o 2, 2, 2. Se você botou uma aura e um equipamento nele, ele vai ficar 4, 4. E aí, quando ele morre, você cria dois Junk Tokens. Basicamente isso. E Unde Reckless, custa o 2, 2, 1. Quando ele ataca, se ele tiver modificado, você pode fazer com que ele cause dano igual ao seu poder. A você e qualquer alvo. Então, tipo assim, pô, beleza. Eu botei aquela aura nele lá, isso aqui, cadê? Eu botei essa aura nele lá. Então, galera, ele é um 9, 10 indestrutível. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou atacar com ele. Cadê ele? Vou atacar com ele. Então, eu posso dar 9 de dano em qualquer pessoa, ou qualquer alvo. Mas eu vou ter que tomar 9 de dano também. Enfim, é uma carta que podia ser melhor, né? A gente podia não tomar esse dano, né? Seria roubadíssima. Mas, tamo falando de Commander, galera. Tamo falando de Commander. Commander hoje não tem mais espaço pra umas cartas que não fazem nada, sabe? E tristes. Mas, enfim. Inventory Management. Custo 2. Split Second. Quando essa carta estiver na pilha, ninguém pode responder ela. E pra cada aura e equipamento, você pode anexar ela a uma criatura que você controla. Então, você meio que... Essa meio que faz o que aquele robôzão lá faz no... Faz como feitiço. E só faz em uma aura. Essa aqui, ela faz instantaneamente e qualquer equipamento, qualquer aura, você pode mudar. Essa carta é muito boa também. Ela, junto com Green Reaper's Sprint, são as minhas duas cartas favoritas até agora desse deck, tá? São as que propõem mais jogadas assim... Uau! Mirabolante. Junk Jet. Custo 2. Quando entra em campo de batalha, cria um Junk Token. Paga 3. Sacrifica outro artefato. Você dobra o poder, tá? Da criatura equipada até o final do turno. Hum... Hum... Tá bom. Junk Town. Ó, terreno. Falei que não tinha terreno novo. Tem sim, ó. Adicional a Manicolor. Paga 5. Sacrifica ele. Cria 3 Junk Tokens. Beleza. É... Megaton Fate. Custo 6. Escolha uma. Destrói o artefato alvo. Cria 4 tesouros. Ou causa 8 de dano a cada criatura. E cada jogador ganha 4 Red Counters. É... Mr. Gutsy. Custo 2, 1 barra 1. Toda vez que você conjura uma aura ou equipamento, você coloca o marcador mais um, mais um nele. Legal. Quando ele morre, você cria x Junk Tokens, onde x era a qualidade de marcador de mais um, mais um nele. Legal. Moira Brown. Custo 3, 2, 3. Quando ela entra em campo de batalha, você cria um equipamento incolor chamado Wasteland Survival Guide. E... Ele tem equipar 1. E a criatura equipada ganha mais um, mais um pra cada quest counter. Entres permanentes você controla. Toda vez que você atacar, coloca um quest counter. Na permanente você controla que não seja terreno. Pipiboy. 3 mil. Custo 1. Toda vez que a criatura equipada ataca, escolhe 1. Compre uma carta, descarta uma carta. Ou bota o marcador mais um, mais um, na criatura alvo. E... Desvira até 2 terrenos alvo. Desvira até 2 terrenos alvo. E ele tem equipar 2. Isso aqui me parece bom. Gostei. Gostei desse equipamento. Te dá vários... Cara, é isso. Te dá variedade de escolhas. Muito bom. Pré-war Forma Weaver. Custo 3 equipamento. Quando entra em campo de batalha, devolve uma criatura com o valor de mana 3 ou menos do seu cemitério para o campo de batalha e anexe esse carinha nele. A criatura equipada tem mais 2, mais 2 e vigilância. Bom, bom, bom. Silver Shroud Costume. Ele é um custo 2 flash. Quando ele entra em campo de batalha, anexa a criatura alvo que você controla. E a criatura ganha Shroud, ou seja, manto, até o final do turno. E a criatura não pode ser bloqueada. Shroud, basicamente, ela não pode ser alvo de mágicas e habilidades de ninguém. Nem suas, nem do oponente. Boa, boa, legal. Pra proteger, né? E custa 2 só, então. Dá pra proteger o comandante, pra proteger algum bichão bom facilmente. Strong Back. Custo 3, uma aura. As habilidades de equipar que você ativa na criatura encantada custam 3 a menos. As mágicas de aura que você conjura com a criatura encantada como alvo custam 3 a menos. E a criatura encantada ganha mais 2, mais 2 pra cada aura e equipamento anexa dela. Essa é outra carta muito boa. Essa é outra carta muito boa. Então aqui, até agora, eu tenho 3 cartas que eu gostei muito, que eu achei muito boas, sabe? De resto, tô ainda... Não tô ainda tão animado, pra ser muito honesto. Super Mutant Scavenger. Custa 5,5,5 a atropelar quando entra em campo de batalha ou morre. Devolve até um aura ou equipamento do seu cemitério pra sua mão. Beleza. É o... Cara, é o coveiro de equipamento. Vault 21, House Gambit. Descarta uma carta e depois compra uma carta. E você faz isso duas vezes, né? No primeiro e no segundo capítulo. No terceiro, revela até 5 cartas que não sejam terreno da sua mão. Pra cada uma delas, é... É... For each of those cards that has the same mana value as another card... Tá. Pra cada uma que tem o mesmo valor de mana de outra, você cria um tesouro. Então, você revela até 5 e aí, pô, sei lá, tem duas cartas que tem custo 3. Custo 3. Você cria dois tesouros. Você tem 3 cartas que tem custo 3 na mão. Cria 3 tesouros, entendeu? Então, acho que é mais ou menos isso. Né? É isso. Veronica Dissident Scribe. Custo 3, 3,3 ameaça. É... Quando ela ataca, você pode descartar uma carta. Se você fizer, compra uma carta. Famoso loot. Toda vez que você descarta um ou mais não terrenos, pela primeira vez, cada turno, você cria um Junk Token. E, por último, Well Rested. Bem descansada aí, né? Custo 2. Encantamento. Aura. A criatura encantada tem. Toda vez que essa criatura vira... É... Se torna desvirada, você coloca dois marcadores mais ou mais um dela e você ganha dois de vida e compra uma carta. Essa habilidade só triga uma vez por turno. Cara, essa carta é boa também, tá? Pô, você vai ficar batendo com o bicho, na tua manutenção você desvira, bota dois marcadores, ganha dois de vida e compra uma carta. Essa carta é muito boa. Muito boa. E aí vem a base de terrenos, 37 terrenos. Como eu não tô vendo muita coisa cara aqui, imagina que seja uma base de terrenos bem medíocre, tá? Ó, Arvoredos com Cycling, Bosque de Pétala Solar, outro Cycling, Caminho da Ascendência, outro... A Sheckland, né? Beleza, Land Cycling, quatro florestas, quatro montanhas e quatro planícies. Passagem de ladinho, ótimo terreno com habilidade, né? Penhasco do Raizami também, Sheckland, Pomar Erótico, Sungraze Prairie, Relicário à beira da estrada, pra comprar carta, né? É, Retiro da Falésia, Ruína à Enterrada, Sacrário da Selva, Sunscorched Divide, Templo da Fartura, Templo do Abandono, Templo do Falso Deus, Templo do Triunfo, Terra de Desenvolvimento, Território dos Necrófagos, Torre do Comando, Vale de Piromusgo, Vaixão Mofoterrena e Vista do Dossel. Tá, minha opinião sobre a base de mana. É uma base de mana, é... Mediana, mediana. Medíocre poderia caber também, né? Até porque medíocre e mediana são basicamente a mesma coisa. Só que a conotação da palavra medíocre é uma conotação negativa. Eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? É... Eu não gostei desse deck. E não é a questão de não ter gostado de achar que o deck é ruim. Eu não gostei do deck porque o deck não tem apelo tanto emocional, porque na questão do jogo em si eu não conheço nada de Fallout, então não vai ter um apelo emocional pra mim. Não tem nenhuma dessas cartas que, uau, eu quero muito jogar com o Preston Garvey, o Minute Man, motherfucker, muito bom. E, cara, e, assim, pra jogar com esse deck aqui, eu vou ser muito honesto com vocês. Eu acho o deck da Galéia muito melhor. E é um deck de, sei lá, 4 anos atrás, 3 anos atrás. Eu acho o deck da Galéia um deck muito melhor. Não quero dizer, não quero influenciar você a não comprar esse deck. Se você gostou da proposta do deck, pô, Tiago, deck de auras e equipamentos, achei legal. Quero jogar com deck mais Voltron. Não tenho esse tipo de deck na minha coleção. Pô, legal. O que eu sugiro você fazer? Dá uma olhada no preço, tá? No valor. Por que que eu digo isso? Cara, é assim. Isso aqui tá me lembrando muito, é, Commander Masters do ano passado. Que todos os decks vieram com uma base honesta de mana. Esse deck aqui tem uma base honesta de mana. Não é uma base boa, assim, não é uma base ruim, mas também não é uma base maravilhosa. É uma base honesta de mana. Você tem necessidade, por exemplo, com essa base de mana, eu me preocuparia em melhorar o main deck, né, as cartas do deck, do que a base de mana primeiro. Tem vários decks pré-montados que, cara, a primeira coisa que você faz, basicamente, é melhorar a base de mana. Um exemplo mesmo é o deck que saiu ano passado em Eldraine. Então, o deck de Eldraine no passado verde e branco é um deck de auras, não é um deck de equipamentos. É um deck de auras. Ele pode ser, sim, um deck Voltron. Você pode colocar todas as auras no bicho só, mas a ideia é que você faça alguns bichos e tenha vários bichos encantados. A ideia é essa, que, inclusive, eu acho essa... Não é que é a ideia no todo, né, porque eu gosto de Voltron também. Mas eu acho que o deck do ano passado da Elivere, né, eu honestamente gostei muito mais do que a proposta desse deck aqui. Assim como a Galeia, que tem mais a característica desse deck, porque é realmente mais um Voltron, eu também achei muito mais legal do que... eu acho muito mais legal do que eu achei esse aqui. Eu posso mudar de opinião quando eu jogar com esse deck? Posso. Se tudo der certo, trarei aqui gameplay no canal, então já faz a boa aí, já se inscreve, ativa o sino pra não perder. Assim que lançar esse deck aqui, se tudo der certo lá, a nossa queridíssima parceira Epic manda pra gente, a gente testa ele aqui com vocês, a gente joga ao vivo, chama os apoiadores do canal pra jogar junto e testa os decks. Mas não é um deck que me empolga, não é um deck. Não compraria esse deck se eu precisasse... Ah, cara, sabe, putz, quero pegar um deck. Não compraria. E eu espero muito que os próximos decks sejam melhores e mais empolgantes do que ele. O deck que eu tô com maior expectativa é o deck de energia, tá? É o deck de energia. Então vamos ver aí, quando esse deck sair eu trago pra vocês. Por enquanto temos aí Scrap Survivors. Eu quero saber agora a opinião de vocês. Cara, bota aí nos comentários. Se você tiver discordância aí, se você discordar, cara, fica à vontade pra dizer tudo que você achar que você discorda de mim. Só seja educado. Eu normalmente não falo educada porque, assim, até hoje nenhuma menina, nenhuma mulher aí deixou um comentário escroto, né? Na nenhum vídeo meu, né? Todas as meninas que comentam aqui sempre foram muito educadas. Não posso falar a mesma coisa, infelizmente, dos meninos, né? Tem algumas pessoas, inclusive, que já foram repreendidas aqui que nem estavam querendo ser ignorantes, né? Não estavam querendo me atacar, mas elas se expressaram tão mal que eu me senti atacado. Então, assim, é aquilo. Quer, cara, quer defender um ponto de vista? Quer defender um argumento? Você discorda de mim? Por favor, defenda, coloca nos comentários. Só seja educado. Só tenha modos, né? Como diria a minha avó. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Aguardem que teremos mais aí nos próximos dias, conforme as outras listas forem saindo também. Eu vou trazê-las pra vocês. Não esqueçam do likezão. E, novamente, se forem comprar aí na Liga Magic, utilizem o código PLANINALTA pra dobrar seus cupons e ter mais sorte aí nos sorteios, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração e até a próxima. Valeu!